Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito bota-fogo de futebol e regatas. É amanhã, o glorioso volta-a-campo para enfrentar o Coritiba pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se puder, vá! O jogo acontecerá na nossa casa, no estádio Newton Santos, às 19h. E o fogão tem a obrigação de vencer. Isso mesmo, não gosto de falar dessa forma, mas é verdade, o glorioso enfrentará o pior visitante do Campeonato Brasileiro. E há outros aspectos que fazem com que o bota-fogo tenha a obrigação da vitória, falo neste vídeo. Antes de tudo isso, eu peço, claro, para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar em breve dos 40 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o coxa tem apenas 5% de aproveitamento fora de casa no Campeonato Brasileiro de 2022. 12 jogos, 2 empates e 10 derrotas. O Botafogo tem que aproveitar a situação. O Botafogo tem que se impor como mandante e vencer o Coritiba. O Botafogo é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro e um dos piores mandantes. Infelizmente, empatou no último sábado em casa com o América Mineiro 0x0. Mas agora pega um adversário muito mais frágil, principalmente jogando fora de casa. O coxa venceu a última partida lá no Couto Pereira por 2x0 sobre o Atlético Goianiense. Mas na penúltima partida, o coxa perdeu para o nosso último adversário, o América Mineiro, em Minas, por 2x0. Nos últimos 5 jogos, o coxa venceu 2 e perdeu 3 partidas. Então, é um time irregular. Com a vitória sobre o Atlético Goianiense, o coxa saiu da zona de rebaixamento. É o primeiro time acima do Z4, 2 pontos acima do 17º colocado. O 17º tem 26, o coxa tem 28. O Botafogo tem 31. Nosso time está 5 pontos acima do Z4 e 5 pontos abaixo do G8. Meio de tabela, como eu já trouxe aqui durante a semana. Acontece, galera, que o coxa hoje não tem uma identidade de jogo, não tem uma formação ideal. É um time que vem passando muitas dificuldades no campeonato brasileiro. Vem jogando, geralmente, no 4-3-3, no 4-2-3-1, variando pouco. Mas vem tendo muitas dificuldades no encaixe do jogo mesmo. Não ataca tão bem, defende mal. O coxa, em determinados jogos, equilibra na posse de bola, como foi com o América Mineiro. 51% para o América, 49% para o coxa. Às vezes, tem muito menos posse que o adversário. Às vezes, tem muito mais posse que o adversário. É um time difícil até de estudar por conta dessa falta de identidade. E o Botafogo tem que aproveitar isso. Porque o Botafogo vai construindo, gradativamente, uma identidade. E é o que eu vim trazendo para vocês aqui durante a semana. Contra o América Mineiro, no último jogo, a bola não entrou. Mas o Botafogo produziu bastante. O Botafogo vem evoluindo na ideia de manter a bola, de construir desde o campo de defesa. Quando não tem como construir, já começam a aparecer os lançamentos para que o Tiquinho Soares faça o pivô. Ou para que ele raspe essa bola, para que alguém passe, como foi o caso do Marçal. Do último jogo, no caso, o Marçal perdeu uma boa oportunidade. O Cuesta lançou, o Tiquinho raspou e o Marçal não concluiu. Tampou cruzou para dentro da área e tentou o drible, e aí não conseguiu finalizar. Mas, como eu ia dizendo, isso aí vai evoluir. O Botafogo vai melhorar. E temos também a evolução na bola parada, na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva. O Botafogo está defendendo melhor na questão da bola aérea, está atacando mais, está atacando com mais afinco, com mais vontade e, claro, com mais organização na bola aérea ofensiva. E temos bons jogadores para isso. Chegaram atletas que fazem com que esse tipo de jogo se desenvolva de uma melhor maneira. Tem que evoluir também. No primeiro turno, eu estava em Curitiba, no estádio Colt Pereira, quando o Botafogo perdeu por 1x0 para o Coxa. O Igor Paixão era um dos grandes jogadores do campeonato. Já não está mais no Curitiba. Ele fez o gol com muita categoria. 1x0 para o Coxa, contra o nosso glorioso. O Botafogo falhava muito na bola descoberta. Uma falta no meio campo. O nosso time não ficou perto da bola, não esteve atento. Toque curto. Daqui a pouco, um lançamento do volante Val. As costas da defesa. O Canu dormiu. O Igor Paixão dominou muito bem, já tirando do nosso goleiro. E fez o gol 1x0 para a equipe Alviverde. O Botafogo já melhorou também nessa bola descoberta com a dupla de zaga atual. Cuesta e Adrielson, que continuem melhorando. O Cuesta está sempre atento, muito ligado. Ele dá uns carrinhos perfeitos, realmente. O Cuesta joga muita bola. E o Adrielson está fazendo a cobertura com muita velocidade. Foi o que aconteceu contra o América Mineiro. Foi o que aconteceu contra o Fortaleza. O Adrielson fez coberturas nessas bolas dos dois lados. No lado direito, no lado esquerdo. Isso quando o jogo já estava 3x1 para o Botafogo. Fortaleza, na força da torcida, querendo pressionar na reta final. E o Adrielson esteve atento e conseguiu fazer esse tipo de cobertura. Então, o Botafogo vem minimizando o erro. E eu espero que a gente continue atento nesse tipo de situação. O Adrielson teve 10 duelos vencidos em 10 contra o Fortaleza. Não sofreu dribles e não cometeu faltas. O Adrielson contra o América venceu 6 de 10 duelos. Também é um baita número. 60% de duelos vencidos. Não sofreu dribles e não cometeu faltas. Tem sido muito importante. Então, o Adrielson na defesa do Botafogo. Ofensivamente, como eu venho dizendo, temos que conseguir construir com a bola no chão. Com muita movimentação. Ver as falhas do Curitiba também pelos lados do campo. Para que o Botafogo possa explorar. Usar um contra um do Jefinho. E buscar muito o Tiquinho Soares. Estou confiante. Espero que ele, em breve, faça o primeiro gol com a camisa do Glorioso. Então, um Botafogo que vai se ajeitando contra um coxa que tem muita dificuldade fora de casa. Estou esperançoso. Espero que o Botafogo faça um grande jogo e vença. Depois, o Botafogo vai ter muito tempo para treinar. Para evoluir. Por quê? Só enfrenta o Goiás na quarta-feira da outra semana fora de casa. Isso faz com que o jogo de amanhã seja para doação total. Entrega mesmo em campo. Muita disposição. Infelizmente, não teremos um público parecido com o que tivemos no último jogo contra o América Mineiro. Isso que me dói um pouco. Não estou colocando a culpa na torcida. É claro que não. A torcida do Botafogo é maravilhosa. Espetacular. Hoje mesmo, vi lá no perfil historiador alvinegro, no Twitter, o Botafogo venceu o América Mineiro em 2018. Eu estava no jogo, claro, por 1 a 0, num domingo às 11 da manhã. Mais de 25 mil alvinegros viram o Botafogo subir para a 15ª posição. Subir para a 15ª posição. Essa torcida segura esse clube. O Botafogo não definhou de vez por conta da torcida alvinegra. E ela estava presente no último domingo às 11 da manhã também contra o América Mineiro. Mais de 32 mil torcedores. Entendo a frustração. Tem gente que só está pensando e não tem problema no próximo jogo. E quer que o Botafogo ganhe independentemente de qualquer situação ou circunstância. Que o Botafogo vença o Curitiba, que vá bem contra o Goiás e que no próximo jogo em casa tenhamos novamente um grande público. Todos na mesma sintonia. Mas encerro o vídeo falando o que falei no início. Se puder, vá ao estádio Nilton Santos. A experiência geralmente é muito boa. Com o Botafogo vencendo, óbvio, fica melhor ainda. E aqueles amigos que ainda não se inscreveram, aquelas amigas que ainda não se inscreveram, peço para que se inscrevam no Domanda Podcast. O meu podcast com o meu amigo Thiago Grachê, onde falamos a respeito de futebol, música e outros temas com convidados de qualidade. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Vamos ganhar fogo.